Será enterrado nesta tarde o corpo do vice-prefeito de Ubatuba, que morreu neste domingo aos 59 anos, vítima de um infarto fulminante. A prefeitura decretou luto oficial de três dias e ponto facultativo nas repartições públicas. Jurandir Oliveira Veloso também foi secretário de Assistência Social e árbitro da Federação Paulista de Futebol. O enterro está marcado para as quatro da tarde no cemitério Santa Cruz, no centro da cidade. Agora a gente muda de assunto porque a gente vai falar dele que está entre os três tipos de câncer mais frequentes nos brasileiros. E estimativas apontam que entre 2018 e 2019, ou seja, no passado e esse, mais de 36 mil casos foram diagnosticados no país. A gente fala do câncer coloretal. Esse mês é um mês de conscientização e por isso a gente traz aqui no estúdio a médica Ana Carolina Hoff. Obrigado pela presença, doutora. Boa tarde. Boa tarde. Muitas pessoas descobrem tardiamente que tem esse tipo de doença. Ainda há uma resistência muito grande ao exame preventivo? É que nem já se teve essa resistência maior, por exemplo, o exame preventivo do câncer de próstata? E se venceu, né? Por que não vencer a colonoscopia? A colonoscopia é um exame feito por sedação, onde o paciente não sente nada, vai acordar logo depois, não tem incômodo nenhum. E é um exame que é tanto preventivo, porque nós podemos pegar pequenas lesões como pólipos, que são verrugas, que são pré-cancerígenas e se tiradas a tempo, não vão se tornar câncer. Como já pode ser também a gente pegar pequenos já cânceres e conseguir retirar por meio da colonoscopia sem a necessidade de cirurgia. Então, exame extremamente importante. E quando que a população deve fazer esse exame? Tem uma idade limite? Para homem e para mulher é a mesma coisa? Como é que é? Para homem e para mulher é a mesma coisa. E nós temos dois cenários diferentes. Então, vamos pensar. Em quem não tem nenhum parente de primeiro grau, ou seja, pai, mãe, tio, irmão, que tenha essa história de câncer, A gente deve esperar até os 50 anos, quando a gente fala de Brasil. Nos Estados Unidos, essa faixa etária já caiu para 45 anos, dada a alta prevalência desse câncer. A gente estima que no Brasil, anualmente, se tenha mais ou menos 200 mil novos casos. O problema é que a gente tem uma dificuldade em que cada clínica, cada hospital venha fazer, passar essas informações para o governo. Então, ele fica meio colocado para trás um número menor, como você colocou, 36 mil. A gente acredita que chegue até a 200 mil. Um outro cenário é, quando você tem parentes de primeiro grau, você tem que começar a fazer no momento em que você descobriu que o seu parente de primeiro grau teve esse problema. Por quê? Eu até falo como experiência pessoal, eu sou filha de quem tem câncer de colo. Meu pai está vivo, sim, mas ele teve esse câncer há 20 anos atrás e no momento que ele teve, eu já comecei a fazer o exame, assim como meu irmão e assim todo mundo. E assim toda a família. Agora, existe alguma coisa que prevaleça nessa doença? Tem, assim, a questão da alimentação, a ver, não? Temos que pensar, assim. Eu sempre penso num câncer, a gente tem que pensar numa balança. Tem a parte que é genética, nós não podemos mudar, concorda? A gente nasceu com isso. Mas a outra parte a gente tem que fazer pesar. E qual é essa outra parte? Parar de fumar, controlar o peso, porque ele é um câncer que está extremamente ligado à obesidade. A gente tem visto a obesidade aumentar demais no país. Então, isso explica esses números em ascensão. Alimentação errada, ricas em carnes processadas, salame, salsicha, exercícios físicos irregulares que tanto ajudam a manter o peso quanto a fazer o intestino funcionar mais. Então, quanto mais tempo eu tenho fezes dentro do intestino que não são colocadas para fora com regularidade, mais tempo essas fezes estão em contato com a mucosa e podem sofrer uma degeneração ali dessa mucosa. Para a gente se errar, doutora Ana, quais os sintomas? É possível saber que tem alguma coisa errada e se deve correr? O que dá para falar para a população? Nós sempre temos que pensar em três coisas. Vamos pensar no mais básico. Sangue nas fezes, muco nas fezes, ou seja, catarro nas fezes e a alteração dos hábitos intestinais. Uma pessoa que sempre teve o hábito intestinal regular, começou a ter muita diarreia, ou começou a ficar muito preso, ou o cocô mesmo, era maiorzinho, calibre, depois ficou mais fininho. Infelizmente, é uma coisa feia de falar, só que a gente tem que falar o português, claro. Qualquer alteração de hábito intestinal tem que ser investigada. Eu queria agradecer a Ana Carolina Hoff, médica especialista. Muito obrigado pela atenção com o Bande Cidade, pelas informações. Até uma próxima oportunidade. Até a próxima. A gente segue com o Bande Cidade depois do intervalo, onde vamos trazer dicas do Procom para aproveitar a temporada de liquidações que está tendo na cidade de Taubaté. Não sai daí, é 1h09 e a gente volta já.